Então, e eu queria que você falasse sobre como mudar, eu sou uma pessoa extremamente tímida, já não consigo me comunicar com as pessoas direito, e eu canto na igreja, e até isso me atrapalha, porque eu não consigo soltar a voz como eu deveria soltar, pra cantar, eu não acredito muito no meu potencial, tem muita coisa pra ser trabalhada e mudar. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pra você, tem muita coisa que você precisa trabalhar e melhorar, maravilhoso, mas mesmo tímida você canta? Oi? Oi, Paty, você me ouviu? Oi, ouvi, agora sim. Então tá, mesmo tímida você canta? Sim, eu ainda luta. Por quê? Porque é uma coisa que eu quero e que eu amo fazer. Tá, o que mais na vida que você quer, que você ama fazer e faz? Dá um exemplo. Olha, depois que eu comecei a assistir os seus vídeos, eu tenho 30 anos, eu sou casada e sou mãe de dois filhos. E lá atrás, eu não estudei, não fui fazer faculdade, porque eu não fui à luta, não tinha condições, enfim. E agora, depois de assistir muitos dos seus vídeos, eu decidi estudar, e vou prestar vestibular o mês que vem, e vou estudar. É uma coisa que eu queria, que eu sempre... E o que você disse pra você que você falou pra mim agora, eu vou estudar? O que você disse pra você quando você decidiu isso? Que eu já perdi muito tempo, que eu precisava correr atrás, que eu mereço isso, que é uma coisa que eu quero muito, que eu sempre quis e que eu mereço. Tá, e quando você... Eu me colocava nessa forma de, eu não sou digna, eu não mereço. Eu entendi, essa é a minha pergunta. E quando você vai cantar, por exemplo, e você percebe que você não solta toda a sua voz, que você se segura, o que é que você disse pra você? Eu ficava muito pior antes, agora eu tô melhor, tô trabalhando muito sem mim, mas eu não consigo, isso não é pra mim, tá? O que eu tô fazendo aqui na frente? Maravilhoso, gente, ó. Tudo que a Pathy tá falando é exatamente o quarto passo da estratégia que eu quero compartilhar com você, tá? Que é o seguinte, tenha clareza de quais emoções você precisa ter pra alcançar o que você quer. Pathy, pra você alcançar o que você quer, quais emoções você precisa ter? Confiança. Confiança, o que mais? Ai, perseverança. Perseverança, maravilhosa. Aí, o que que acontece? Eu quero, inclusive, que você que tá me assistindo, anote aí o que eu vou dizer agora. Um pensamento gera uma emoção. A emoção interfere no seu comportamento. E é o seu comportamento que gera o resultado. Então, se pra você, eu falei que no passo dois, é você ter a clareza de onde você quer chegar, ou seja, o resultado. E que no passo três, você precisa ter a clareza de quais comportamentos você precisa ter pra alcançar o resultado. No passo quatro, eu tô te dizendo que você precisa ter a clareza de quais emoções você precisa ter. Porque as suas emoções vão interferir no seu comportamento. Então, se a Pathy se sentir confiante, ela vai soltar a voz. Se ela se sentir insegura, ela não vai. O ponto é, qual é o pensamento que a Pathy tem que ter? Se a Pathy pensar, eu não consigo, é muito difícil, eu não sou digna, ela não vai se sentir confiante. Quando você tem esses pensamentos, Pathy, como é que você se sente? Muito mal, quando eu tenho esse pensamento. Aí é que eu não quero fazer mais nada mesmo. Eu quero ficar quietinha no meu canto, sem procurar. Então, Pathy, você acabou de descobrir a receita da sua depressão. Ah, meu objetivo de vida é ser deprimida. Ok, você já sabe qual é a estratégia. Agora, o que é que você quer pra sua vida? Você quer vencer os desafios? Você quer fazer uma faculdade? Você quer ser um exemplo dentro da sua família? Você quer se sentir feliz, realizada? Você quer ser canal de transformação na vida dos outros através da sua voz, através do canto? Certo? Sim, muito, muito. É exatamente isso que eu quero. Quais sentimentos você precisa ter pra alcançar isso? Eu preciso ter confiança em mim mesmo, perseverar e correr atrás. O que é que você precisa pensar? O que é que você precisa dizer pra você mesmo, pra você sentir isso? Eu preciso dizer que eu posso, que eu consigo. É isso que você vai dizer. Eu posso, eu consigo, eu sou importante. Um pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que conduz a um resultado. Inclusive, eu ouvi você falando isso em um dos vídeos que eu assisti, e eu comprei até um caderninho, eu anotei o caderninho nessa frase. Pra eu não esquecer, anotei muita coisa. Comprei um caderninho só pra ir. Isso mesmo. Pra mim mudança, pro meu autoconhecimento. Maravilhoso. E contribuiu hoje participar aqui comigo? Muito, muito, muito. Eu nem acredito que você tá falando comigo até agora. Sou eu, amada. Sou eu. E eu quero saber também se você acabou de acompanhar essa intervenção aqui com a Pathy. Se contribuiu pra você também, ó. Deixa aí nos comentários. Hashtag contribuiu. Pathy, ó, beijo pra você, viu, amada? Beijão. Amo você. Não para nunca. Que Deus te abençoe com cada vez mais sabedoria e força de vontade pra ajudar a transformar a vida das pessoas, viu? Amém, amada. Recebo toda essa bênção aí que você me mandou, viu? E devolvo em dobro aí pra você. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.